Dito Deus, maravilhoso, santo e justo, Deus de toda a eternidade e fortaleza, Pai, nós agora, Senhor, nesta noite gloriosa de poder, de maravilhas, hoje, Senhor, aonde o Senhor tem derramado, meu Deus, muita bênção sobre todos aqueles que invocam o Teu nome. Jesus maravilhoso, Pai da eternidade, nesta hora, Senhor, nós te clamamos também. Mandará bagai, já sinto, Senhor, antes de mais nada a Tua presença, de uma forma gloriosa, de uma forma, Senhor, muito poderosa. Bendito Deus, maravilhoso Deus e Pai de toda a eternidade, Senhor, toma, meu Pai, a nossa vida nas Tuas mãos, tendo misericórdia de nossas falhas, misericórdia também de todo tormento, meu Deus, que temos passado nesta terra, tormento, Senhor, de tribulações espirituais, e também, ó Deus, de apreço, ó Deus, que estão, ó Deus, acontecendo em todo o mundo, tribulações, ó Deus, terríveis para peneirar a igreja, para a sua igreja, ó Deus, ser peneirada pelo Teu Espírito, para a aprovação dos últimos dias. Meu Deus e Pai, eu agora, Pai querido, me peço agora perdão de meus pecados, escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, para que conserva a minha alma na Tua gloriosa presença. Bendito Deus, eterno Pai, são casais, são crianças, são os senhores de idade, que estão em todo o mundo, Senhor, nessa oração poderosa, na oração a Deus, da limpeza espiritual, do tempo, Senhor, do fim. Pai, nos limpa com o Teu poder, nos limpa, Senhor, com Tua mão santa, majestosa. Pai, eterno Deus, nós agora, nesta noite, pedimos e agradecemos, antes de nós dormirmos, a Tua graça, Senhor, que nos impactou, que nos impacta, Senhor, a cada dia, para suportar as lutas desse século. Bendito Deus, pedimos, Senhor, a compreensão do Teu Espírito Santo, a majestade da Tua glória, o poder, ó Deus, que enriquece a nossa alma, e que nos dá, ó Deus, graça, temor até o ano diante da Sua palavra, pois a Tua verdade, ela é escudo e broquel. Bendito Deus e eterno Pai, as almas que estão chorando conosco, orando também, sem cessar, na oração a Deus, do pedir, pedir, da civuzá. Bendito Deus, nós pedimos agora a Tua misericórdia. Nada, Senhor, pode comprar, meu Deus, a salvação que está prestes a ser revelada nos últimos dias. Meu Deus, salvação é essa, que o Senhor deu, através do Teu sangue, do Teu Filho, Jesus Cristo, Salvador, que desceu na terra, para estender as mãos do madeiro, para que todos nós poderemos ter vida, e vida com abundância. Bendito Deus, maravilhoso e eterno Pai, de joelhos suplicamos, pois, ó Senhor, ó Deus, nós precisamos da misericórdia bendita, da misericórdia, Senhor, que traz frutos de arrependimento, a misericórdia do Teu Espírito, Senhor Jesus. Pai, governa, Senhor, o Teu povo, dá, Senhor, direção a todos os pequeninos que estão agora me ouvindo também, nessa oração de arrependimento. Sede santos, limpaivos, limpaivos as mãos, limpaivos a mente e o coração, para que renove, ó Deus, em nós, a aliança perfeita da eternidade. Meu Deus, Te pedimos também, a compaixão, Senhor, para que todos aqueles que estão enfermos, Senhor, lutando, Senhor, pela Sua enfermidade. Pai, eu peço, Senhor, encarecidamente, que o Teu Espírito Santo nos consolar, nos dá força para prosseguir, porque esteve sendo cada dia mais difícil viver nessa terra. Senhor, este mundo é ilusão, tudo, Senhor Jesus, aqui é ilusão nessa terra. Então, meu Deus, coloque em nosso coração, o coração do Senhor, o coração do Espírito, o coração que não é deste mundo, pois este mundo, Senhor Jesus, tem contaminado todo mundo, ó Pai, por causa da riqueza, da luxúria, da vareza, ó Deus de misericórdia, vai limpando, Senhor, o coração dos homens, vai limpando, meu Deus, o coração de todos aqueles que, piamente, ó Deus, praticam, ó Pai, ó Pai querido e justiças, meu Deus e Pai, Senhor, não deixas, meu Deus querido, a nossa vida. Pai, nós pedimos agora, nesta madrugada, também, Senhor, de choros, lamentações em todo o Brasil, no dia de pestes, no dia de fome, no dia de terremotos e misérias, o Senhor está com a Tua mão estendida, nós cremos a Deus, num Deus todo poderoso, que guia sobre a terra, com majestade e poder, com os olhos de fogo, cria, Senhor, um novo céu, uma nova terra, diante de nossos olhos, para que possamos ver, a Deus, a Tua gloriosa misericórdia, Pai, coloca a Tua mão, Senhor, sobre a terra, sobre o universo, nesta pandemia global, onde está muitas almas morrendo, sem a salvação do Teu Espírito, sem a salvação do Teu Filho amado, ó, bendito Deus, também pedimos, ó Pai, na confiança do Teu amor, para que o Senhor, a Deus, interceder, ó Pai querido, pelas nossas vidas, vidas essas, Senhor, que está cansado, ó Pai, diante dos problemas desta vida, esta vida terrível, esta vida, ó Pai, que massacra, esta vida, Senhor, que traz dor, que se espreme, ó Deus, em montanhas e montanhas, de problemas e sofrimento, meu Deus, e peço e te rogo, por todas as crianças desaparecidas, crianças, senhoras de idade, senhoras, que estão desaparecidas, dos seus entes queridos, que muito, muito no tempo não vê, Pai, traga essas famílias, volta, Senhor, aonde tiveram essa criança desaparecida, aonde está esse jovem desaparecido, o diabo que tentou levá-lo, cai por terra agora, Senhor, traga de volta, todos os desaparecidos, meu Deus, eu te clamo, Senhor, Pai, as almas estão morrendo, Senhor, do Covid, meu Deus, tenha misericórdia, são almas que o Senhor amou, são almas que o Senhor ama, Pai, tenha misericórdia, Senhor, todavia, que os profetas pediam misericórdia, o Senhor atendia, então agora, Senhor, assim como um servo, foi chamado, e atendeu o chamado, misericórdia da nação, misericórdia do universo, misericórdia, meu Deus, de toda a terra, que está passando por esse problema terrível, esse problema, Senhor, em hospitais, totalmente lotados, incapacitados de atender, meu Deus, tenha misericórdia, quebre-se gigante, meu Pai, vai mostrando a tua fortaleza, põe a tua mão, Senhor, no jogo, ó, bendito Deus, poderoso Pai, esse jogo de Satanás, tem que cair por terra, esse jogo do inferno, tem que cair por terra, Pai, bendito Deus, lhe rogamos também, a misericórdia, de todos os meus irmãos, e irmãs, que está agora, nessa providência divina, ó, papai do trabalho, Senhor, jovens, que estão agora, completando 18 anos, que não tem o primeiro registro na carteira, Pai, carimba essa carteira agora, esse jovem, que está pedindo uma direção, para trabalhar, ajudar teu pai, ajudar tua mãe, Senhor, dá direção a esse jovem, dá direção a essa mulher, dá direção, Senhor, para que eles possam, Senhor Jesus, receber do Senhor, a porta aberta, a porta, Senhor, do poder e da maravilha, do teu Espírito, bendito Deus, eterno e poderoso Pai, vai Senhor com fogo, vai Senhor com fogo agora, queimando o Senhor, todo o mal, tirando, meu Deus querido, a praga de Satanás, e seus demônios, que tem operado na terra, bendito Deus, nós clamamos com misericórdia, pedimos proteção, com lágrimas, ó Deus, nos olhos, com o Senhor Jesus, com o fôlego acabado, Pai querido, dos olhos desfalecendo, como Davi, Senhor, desfaleci os seus olhos, e a sua garganta estava seca de clamar, mas quando, meu Deus, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem a agir dentro do tempo, e age dentro do modo, meu Deus, para todo propósito, a tempo e modo, então eu sei, Senhor, que o Senhor dentro do tempo, o Senhor está dentro do tempo, ah, bendito Senhor, tenha misericórdia de minha alma, tenha misericórdia da minha vida, Jesus poderoso, Jesus maravilhoso, queima, Senhor, todo o mal, meu Pai, que está acordando da vida dessa mulher, Senhor, tirando, Senhor, meu Jesus, toda a tribulação terrível, toda a angústia, Senhor, toda a tristeza da alma, Pai bendito, o céu, Senhor, se abre mais uma noite, para a transição, ó Pai, para a transição da terra, para com o céu, bendito Deus, obrigado por ter enviado, Jesus o Cristo, que faz a ponte do pecador, para o santo, ó, bendito Deus, nós rogamos agora, Senhor, meu Deus, a maravilhosas mãos, as mãos do seu honra, a mão de sangue, a mão que foi furada no calvário, para a intercessão de nossas almas, meu Deus, não nos lanças para o fogo do inferno, não nos lança para o tormento eterno, Pai, tenha misericórdia da minha alma, Senhor, lava a minha mente, lava meu coração, meu Deus, da maldade deste mundo, dos vícios, das drogas, da prostituição, Senhor, todos os homicídios, da cadeia, do crack, da cocaína, da cerveja, do cigarro, ó, meu Deus, na masturbação, da prostituição, ó, Deus, na cibernética, Pai, cibernética vida, que tem amarrado milhões de pessoas, Pai querido, nós estamos agora, pedindo, Senhor, tenha misericórdia, misericórdia, Senhor, das almas que estão sofrendo, misericórdia, Espírito Santo, das almas que estão agora, clamando por socorro, ó, bendito Deus, nós pedimos e rogamos também, pelas alteridades, ó Deus, dessa terra, pelos governadores, desse mundo, que não consegue governar, Senhor, Deus, Senhor, Pai querido, ó Pai, a tua presença gloriosa, ó, bendito Senhor Jesus, queima a pombagira, queima o trancarru, o preto velho, queima, Senhor, todos os demônios e exus, que tem acabado com famílias, que tem destruído lares, meu Jesus querido, eu peço e te rogo agora, compaixão, Senhor, de nossas almas, que estamos perdidas, Senhor, sem teu conselho, estamos perdidos, sem os seus mandamentos, pois seus mandamentos, ó Deus, traz vida e vida com abundância, ó, bendito Deus, nós pedimos também, com mãos cansadas, a pra cima, esperando a vinda do teu filho, na resgate da nuvem, a nuvem que vai se abrir, meu Deus, nesses últimos dias, Pai, olha Senhor, muitas pessoas já não estão conseguindo continuar a orar, muitos deixaram da oração, Pai querido, tenha misericórdia, Pai querido, tenha misericórdia dessas almas, Senhor, esforça eles, para eles continuarem a oração, ó Deus, sem cessar, na oração, ó Senhor, meu Deus, a vigilância, na oração, Senhor, que traz, ó Deus, poder, intimidade com o céu, bendito, eterno e poderoso, Pai, vai operando, meu Deus, vai operando milagres, vai operando, Senhor, de uma forma gloriosa, vai, Senhor Jesus, fazendo, ó Deus, aquilo que o Senhor sempre fez, ó entrega o poder, ó Pai, entrega, Senhor, meu Deus, a tua graça bendita, quantas curas, quantos milagres, Senhor, tem acontecido, meu Deus, nesses últimos dias, caroços sumiram, pernas cresceram, cego e começou a enxergar, então, ó Deus, eu peço ao Senhor, misericórdia, Senhor, não pare de operar, não pare de agir, meu Deus, nessas dias, ó Deus, ó Pai querido e Santo Pai, vai queimando, meu Deus, toda a enfermidade desta vítima, sai demônio da morte, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do teu sangue, eu vou clamando, meu Deus, eu vou clamando, porque tu ouve, eu vou clamando, porque tu ouve, Senhor, meu Jesus querido, ah, 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 envia teus anjos agora, envia agora os seus anjos, isso, isso, Senhor, os seus anjos já chegaram, ai, que coisa linda, Pai, que coisa tremenda, obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo, por saber que essas nove da noite, eu estou em oração, obrigado, Senhor, por saber que eu consegui, condobrar meu joelho novamente, que eu consegui, Senhor, indagar, ó Deus, acerca da minha própria alma, tenha compaixão, tenha compaixão de mim, tenha compaixão do teu povo, tenha compaixão dessa mulher que está chorando agora, tenha compaixão, Senhor, de todos os pequeninos, que estão em toda a terra, pedindo misericórdia e proteção divina, meu Deus, estenda a tua mão santa, coloca, Senhor Jesus, os teus santos anjos para trabalharem, e assim, ó Deus, trazer a cada um, segundo a recompensa das suas ações, e os pedidos, ó Deus, que tem levantado aos céus, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu filho amado, que tu entregaste ao mundo, entregue essa vitória, esse irmão, dá-lhe a vitória a essa mulher, convence do pecado, para que ela possa se santificar na tua presença, bendito Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo, as maravilhas que o Senhor tem feito, os benefícios que o Senhor tem operado, as grandes bênçãos, Senhor, bênçãos sem medidas, bênçãos, Senhor Jesus, que jamais são vistas em toda a terra, o Senhor está pronto para derramar a tua graça, para aqueles que buscam, para aqueles que acreditam no seu nome, e então é por isso, Senhor, que esses dias de oração não estão sendo diferentes, são três horas de oração, por dia, aonde nós entregamos esse tempo ao Senhor, para agradecer os benefícios que tem nos dado, por teu filho Jesus Cristo, e pelas bênçãos que o Senhor tem nos prometido e cumprido, Pai, nós te amamos, ainda tem um povo que te ama, Oh, Pai, Pai, ainda tem um povo que te ama, não chores agora, Pai, 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 bendito Deus, não faça como Sodoma e Gomorra, não eniquila a humanidade agora, tenha compaixão, Senhor, de todos esses pequeninos que estão em lágrimas, pedindo misericórdia, pois sabemos que não somos nada, o nosso braço cansa, o nosso corpo não pode nada, a nossa vida é passageira, meu Deus, e nós pedimos ao Senhor, oh, Senhor, vivimos misericórdia, eu sei que tu me ouve agora, oh, Espírito de Deus, tu me ouve, Senhor, como uma pérola, compadece dos teus servos, compadece dos teus pequeninos, que estão em toda a terra, sofrendo por amor ao teu nome, cuida de cada um, Senhor, na presença do teu Espírito Santo, e na beleza da tua santidade, Pai, lhe pedimos, meu Deus, proteção divina, lhe pedimos a Deus, a tua mão de misericórdia, sobre nossas vidas, pessoas em todo o mundo, que estão chorando comigo, pedindo a proteção do Senhor, pedindo que o Senhor, nos alcance de misericórdia, que o Senhor, nos alcance com a sua mão furada, estenda tua mão, ao direção a minha casa, Senhor, e coloca, Senhor, uma graça muito grande, que aonde eu for no banheiro, eu vejo um anjo, que se eu for na cozinha, eu vou ver um anjo, que se eu for a Deus do quarto, eu vou ver um anjo, vai ter pessoas com surpresa, tem pessoas que vão gravar vídeos chorando, pessoas que vão gravar chorando, e arrepiando agora aí, porque já desceu o anjo do quarto, na sala, meu Deus, na minha casa desceu já cinco, eu estou arrepiando agora, meu Deus do céu, o que que é isso? tem pessoas sendo visitadas pelos anjos de Deus, o Senhor hoje, está enviando os seus anjos, no quarto, na cozinha, no banheiro, na sala, na porta, no quintal, para proteger aqueles que invocam, aqueles que invoquem verdade, meu Deus, muito obrigado Espírito Santo, pela tua mão, mão bendita essa, que levou a oração aos céus, para agradecimento do teu filho amado, a Deus eterno, Jesus o Cristo, o Salvador do mundo, glória, glória a Deus, meus irmãos e irmãs, não saiam agora, irmãos, eu vou contar aqui, algo para vocês, irmãos e irmãs, estão presentes, que glória foi essa, mais uma vez, desceu cinco anjos, aqui em casa, tem um do meu lado, agora me olhando, agora nesse exato momento, está me olhando sério, com as asas, fechadas, está uma glória, muito grande, estamos sentindo, impacto na glória de Deus, o Senhor está visitando, pessoas, crianças, colocando a tua bênção, irmãos e irmãs, estamos sendo soldados, soldado, Deus está soldando o teu povo, tudo o que você faz, Deus está anotando, a cada segundo, a segunda a tua vida, a cada minuto, o Senhor te vê, seja na manhã, seja na tarde, e seja na noite, irmãos, uma irmã, Stéfana Lima, já disse, que se tinha uma mão, pegando no braço dela, os anjos estão aqui, Deus enviou os seus servos, ele está do teu lado, os anjos que me ouvem, Jesus, quando eu falar aqui, os anjos, fazem lá, em algumas pessoas, não todas, alguns anjos, toca na cabeça, desse irmão, e passa a mão no rosto, dessa irmã, passe, para eles, acreditar, que vocês estão aqui, olha aí gente, olha aí, o que está acontecendo, com a senhora, olha aí, passando a mão, no teu rosto, o Senhor, está mostrando, essas coisas, para vocês, porque ele quer, que todos nós, se humilhemos, todos nós, o tempo da terra, é passageiro, o tempo da terra, passa rápido, quando eu estava em oração, teve uma casa, que caiu uma caneca, de cima da pia, eu vi alguém, apagar, pegar na roupa, que estava pendurado, uma caneca, caiu sozinha, e o que é isso, é as potestades, é os principados, que sabem, meus irmãos, que toda vez, que você ora, que toda vez, que você clama a Deus, ele sabe, que outro mundo, está entrando no mundo deles, estamos sim, em guerra, estamos, nos últimos minutos, e a igreja, precisa entender, essas coisas, Jesus, o Cristo, ele quer, salvar a tua vida, você é precioso, para o Senhor, a nossa vida, passa muito rápida, os nossos momentos, cessam, rápido demais, você vai perder, tua mãe, e já perdeu, você vai perder, o seu irmão, e já perdeu, tudo está passando, rápido demais, não é tempo, de brigar, por inscritos, não é tempo, de brigar, por coisas pequenas, não é tempo, de odiar pessoas, não é tempo mais, de achar, que a tua eternidade, é aqui, pois o planeta, será destruído, e tudo, passará, de uma história, para a outra, o passado, uma terra, onde tinha humanos, uma terra, onde tinha alegria, de famílias, carros, tiros, supermercados, esse, vai ser o passado, e o presente, será uma eternidade, com Deus, ou uma eternidade, no fogo, que queima, um fogo, imensurável, isso, isso aqui, passarás, os céus, e passará, a terra, mas, a minha palavra, não há de passar, então, você, tem que se esforçar, nessas orações, começar a orar, chorar, pedir misericórdia, ao Senhor, meus irmãos, eu recebi, um vídeo, que me chamou, muita atenção, um casal, orando, e anjos, subindo, e descendo, na cama, na oração, do pastor, Jesus César, vamos postar, esse vídeo, amanhã, e vocês, vão ficar, impactados, vocês, têm percebido, que o YouTube, está se acabando, as notificações, não chegam, para ninguém mais, essa ferramenta, é fraca, e tudo isso, que nós estamos vivendo, vai ser um passado, vídeos, meus irmãos, que nós colocávamos, era 16 mil, por dia, hoje, só 6 mil, vê, e muitos, reclamam, não recebi notificação, então, tudo, é maquinado, pelo diabo, não adianta, brigar, para uma coisa, que não somos nós, não é nosso, esse mundo, não é nosso, essa terra, não é nossa, e precisamos, criar asas, para voar, precisamos, criar coragem, para viver, precisamos, ir para cima, dos problemas, precisamos, ser fortes, não vamos, deixar, de ser quem somos, não, não podemos, deixar, com que aquilo, que o Senhor, nos prometeu, a vida, eterna, passe, em nossa frente, sem ao menos, abraçá-la, vamos, cidadãos de Deus, vamos, povo eleito, você consegue, eu também consigo, nós vamos lutar, até o fim, até o último, pingo de sangue, cair na calçada, até a última, voz vocal, quebrar, vamos, clamar o segor, vamos, buscar, a salvação, da nossa alma, para que teu espírito, se aperfeiçoe em nós, não desistimos, lutamos, todos os dias, para a conservação, daquilo que é eterno, a nossa alma, uma eternidade, que ninguém pode comprar, o tempo se passa, se passa como o vento, e muitos perdidos, a ganância, muitos com invejas, dissensões, facções, heresias, é o fim do mundo, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, certificai-vos, laivai vossas vestes, e limpai, os vossos corações, o Senhor é bom, e a tua misericórdia, dura para todos, igreja, não vamos perder a fé, eu vou olhar para você agora, eu vou olhar para você agora, não deixe de perder a fé, nunca perca a sua fé, por nada, o que está nos esperando, é algo muito lindo, o que está nos esperando, é algo que os seus olhos, nunca viu, e seu coração, nunca sentiu, são as coisas, que Deus preparou para você, vamos voltar, de onde nós somos, lembrando com marca, dentro da alma, os nossos parentes, já se foram, e precisamos, continuar, não é fácil orar, se eu digo que é fácil orar, não é, porque a oração, ela mexe com o mundo espiritual, e é muito difícil ajoelhar, mas você consegue, eu acredito em vocês, não é fácil ser bom, não é fácil, não é fácil ter um coração bom, nessa terra, sofremos, passamos por lutas, desilusões, somos traídos, todo dia, porque os bons, não duram muito tempo aqui, mas os maus, crescem a cada segundo, por isso que Deus, e carne, não ficou aqui, porque Deus é bom, igreja, não é fácil ajoelhar, não é fácil falar com o pai, porque quando nós ajoelhamos, os problemas vêm em cima de nós, e nós caímos juntamente com ele, dá até dor no joelho, e às vezes você fala, ai pai, Jesus, eu estou com dor no joelho, o que será que é, essa enfermidade não é enfermidade, é o peso do teu pecado, que amassam os teus nervos, nós não vamos se ver aqui mais, nós não somos eternos aqui, nós não somos daqui, nós não somos desta terra, nós não somos deste mundo, e é por isso, igreja, que sofremos aqui embaixo, a vontade de estar com ele, já cantando no céu, a vontade é de saltar daqui, e dizer, ei Pedro, me leva embora, a nossa alma, não quer ficar mais aqui, mas o desespero bate, os nossos olhos desfalecem, é muito problema, para viver como crente neste mundo, é muita luta, viver como luz em meio das trevas, porque todo dia, temos que fazer alguma coisa, para essa lâmpada não se apagar, temos que fazer alguma coisa, para essa lâmpada não se apagar, e é por isso que dói, é por isso que dói, por isso que dói na alma, por isso que a gente sente, meus irmãos, pelo amor de Deus, Deus, põe a vida, vai parar agora, pelo amor de Deus, vai parar agora, eh, não é perigo, não é perigo, é por isso que dá, não é perigo, não podemos parar não mas irmão, pelo amor de Deus é por isso que Jesus disse estava evidente as suas palavras estava evidente, vocês não lembram não ele disse assim no mundo terei várias aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo é por isso Senhor, é por isso irmãos que nós somos odiados é por isso que somos canoniados é por isso que somos afligidos é por isso porque dói dentro de nós saber ainda que existe uma mesa preparada e eu não estou sentado lá homens que foram salvos estão lá e nós ainda não estamos é isso que dói parece que fomos jogados fora da mesa celestial mas isso não é verdade parece que volta da minha cadeira está vazia eu tenho medo de alguém sentar no meu lugar igreja igreja esquece esquece quem te traiu esquece quem te aborreceu pare de focar nessas coisas que o diabo aprontou contra você para porque foi o diabo que usou esse irmão para te falar mal de você Deus não usa ninguém para falar mal do outro Deus não usa ninguém e ao contrário ele manda abençoar e abençoar e bem dizer então o diabo colocou essa pessoa para te falar mal de você na internet o diabo colocou essa pessoa para te entristecer então não pare não olhe para ele ele é apenas um instrumento satânico vocês não podem olhar para esses homens vocês não podem olhar para essas mulheres é o diabo usando eles precisamos focar no caminho do céu na justiça que o Senhor nos preparou no grande dia da ressurreição dos mortos da ressurreição da primeira ressurreição onde a tropeta vai tocar vamos embora os famosos, os famosos a sua fama vai acabar os beberrões beberão féu de amargura se preparem para ir embora daqui se preparem povo de Deus se preparem para sair dessa terra o mundo está corrompido as pessoas não se amam mais acordem agora acordem agora vou repetir acordem agora acabou esse mundo acabou esse mundo chega acabou não dá mais para viver aqui não dá mais para viver acabou chegamos ao ápice chega chega é hora de santificar é hora de aborrecer a tua própria vida os seus próprios desejos quem ganhou ganhou quem não ganhou vai ganhar na eternidade agora mas os que ganharam aqui se ganharam sem Jesus perderam vou repetir os que ganharam aqui se ganharem sem Cristo perderam é uma ilusão esse mundo apóstolo Paulo diz em sua carta eles não tinham nada mas eles tinham tudo e aqueles que tinham tudo não tinham nada Deus não esqueceu você o Espírito Santo não esqueceu você se não ter ido embora deixado você não der foi ainda está te preparando para você subir com ele sejam fortes meus irmãos esquece redes sociais ah esquece um está falando mal do outro esquece fofoca saia desse tormento de fofoca saia de intrigas saia de dissensões volte para o Senhor enquanto é tempo e vamos embora daqui deixe os mortos sepultar os mortos deixe os mortos sepultarem os mortos que Deus tenha misericórdia em nossa alma e que Deus nos abençoe essas orações eu estou crescendo a cada dia mais a cada dia mais estou descolando a minha vida dessa terra e eu quero que você faça isso deixe o seu joia para compartilhar outras pessoas que precisam ouvir essas palavras e olha nunca saia antes de acabar o vídeo nunca porque quando você sai antes de terminar o vídeo você está virando as costas para Deus nunca saia deixa Deus falar até o final igreja só queria deixar uma nota de pesada de lamentações fiz um vídeo da Fabiana Anastácio e esse vídeo repercutiu mal para alguns religiosos dizendo que dizendo que porque o pastor Júlio não falou que ela foi para o inferno meus irmãos não podemos julgar depois da morte e nem antes dela não é bíblico a Bíblia Paulo diz para não ter pressa sem julgar ninguém se a pessoa morreu com batom no rosto eu não sou semideus para bater o martelo e dizer fogo no convívio da morte e a vida só quem passou pela morte sabe como é quando você quer deslocar do corpo o demônio o diabo puxando a tua alma e Jesus chorando como aconteceu com o ladrão na cruz não podemos fazer isso igreja não cabe a nós dizer se alguém está no céu ou se alguém está no inferno só cabe a nós dizer que os beberrões os malfeitores os assassinos não herdarão o reino dos céus então o vídeo que eu fiz igreja foi um vídeo espiritual e ainda no vídeo eu disse essa palavra que ela possa estar no céu eu não assinei que ela está no céu que ela possa estar e esse possa só pertence a Deus de poder então não seja ignorantes religiosos não é assim que trata aos que ficaram que amaram a pessoa que não conhece Jesus não julgue meus irmãos ninguém prega a verdade e o Espírito Santo vai doutrinar a vida de cada um para o Espírito Santo que vai preparar você para a eternidade somente prega a verdade não pregue doutrina 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 não salva ninguém mas também se não tiver doutrina condena mas o que salva e a Bíblia diz é a verdade e a verdade não é saia no pé a verdade não é cabelo no pé a verdade é se arrepender depois do arrependimento vem o Espírito Santo soprando o que deve fazer e não fazer então não podemos condenar ninguém de forma nenhuma que Deus os abençoe e que vocês fiquem com essas palavras porque não somos semideus o martelo está na mão do juiz e ele decreta a condenação ou absorção tudo pertence ao Senhor tudo é dele e para ele são todas as coisas não sejamos demasiamente santos não sejamos vamos devagar porque se nós entrarmos numa santidade inocalculável iremos julgar quem usa maquiagem julgar quem se pinta como assim eu fazia não podia ver uma mulher de batom que eu falava que era pombagil e ali eu estava julgando mal hoje ao contrário eu prego a verdade e o Espírito Santo convence dos seus erros igreja que presença gloriosa e eu quero dizer que não viu ainda o batismo da igreja de C.A vai correndo no canal principal comentem deixe seu joinha e está lá e compartilhem o canal compartilhando C.A e outros canais de Telegram que Deus abençoe até amanhã às nove da manhã se Deus nos permitir igreja de C.A.A. igreja de C.A.A. e os testemunhos manda os testemunhos de curas de milagres ninguém quer ir embora não é? não dá vontade de ir embora não é? que Deus abençoe manda os testemunhos de milagres e de poder amo vocês a paz do Senhor Jesus Deus os abençoe e amanhã estarei postando o vídeo dos anjos subindo e descendo na casa da irmã a paz igreja Deus abençoe a todos até amanhã às nove da manhã e amanhã saltapping e amanhã a paz Deus abençoe e amanhã a paz e amanhã e amanhã e amanhã o Amém. 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 Amém.